Música Minha gente, andando aqui pelo bairro do Parque Verde, nas proximidades da Avenida Augusto do Montenegro, estamos aqui na Rua Rosas, que liga até a Rua Yamada. E nós nos deparamos com esse buraco, sinalizado, claro, que pela população, um buraco que começou a abrir, com certeza devido ao período de chuvas. Então gostaríamos de chamar a atenção aí da Secretaria de Saneamento, até porque o que dá para reparar é que esse buraco aqui, ele já foi recapiado, esse trecho aqui, ó, já foi todo recapiado. Infelizmente, o buraco abriu novamente e cedeu. Então atenção aí à Secretaria Municipal de Saneamento, para que vocês possam consertar, porque isso aqui se torna perigoso, principalmente à noite, se não tiver uma iluminação de qualidade. E os motoristas, ó, precisam trafegar, com todo o cuidado por aqui. Eu vou conversar ali com o morador, que o senhor sabe me dizer há quanto tempo este buraco já está aqui praticamente à frente da sua casa e até agora não repararam nada, ele? A gente já passou há mais de meses, cara, já há uns 4, 5 meses. Esse buraco aberto aí? É, não, ele estava aberto, mas tampado, foi jogado no asfalto aí. Ele voltou a abrir novamente? Foi abrir novamente. A prefeitura já passou por aqui, já limpando, capinando? Não, nunca. Nunca? Só fez isso aqui na época da eleição, agora não apareceram mais. Eu acho que o prefeito deveria tomar mais cuidado com essas coisas, deveria ter fiscais para andar as ruas, para saber as ruas que necessitam um asfalto, um tapa-buraco, para poder melhorar a situação para a gente aqui, que é motorista. Me chama que eu vou flagrando este problema na cidade de Belém.